Lembra a menor bavela do que nas antigas cê não dava atenção Diretamente, it's not love fuck Lembra a menor bavela do que nas antigas cê não dava atenção Hoje fica louca quando eu escuto o barulho do meu gozão Toda vez que eu passo, vejo você posada no meu puti Vê que tu tá curiosa pra conhecer a minha mili do que Bem novinha tu sabe que a gente não vai se envolver E se eu te acionar, tu já sabe que é pra te comer Mais o menor favelado, que fez a favela vencer Obrigado meu Deus, sempre acreditei em você Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Ali é marca no beat, só estrada Aqui é só as bravas, vai que tá quebrada É pra menor favela do que nas antigas cê não dava atenção Hoje fica louca quando eu escuto o barulho do meu gozão Toda vez que eu passo, vejo você posada no meu puti Sei que tu tá curiosa pra conhecer a minha mili do que Bem novinha tu sabe que a gente não vai se envolver E se eu te acionar, tu já sabe que é pra te comer Mais o menor favelado, que fez a favela vencer Obrigado meu Deus, sempre acreditei em você Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Ali é marca no beat, só estrada Diretamente, resta da favela Tchau Tchau